Um milhão de campos de futebol. Esta é a área da floresta amazônica que os drones utilizados pelo Serviço Florestal Brasileiro vão conseguir monitorar. Os equipamentos vão ser utilizados nas áreas de concessão florestais, aquelas que são cedidas para exploração de empresas que podem extrair produtos desde que de forma sustentável. O drone será utilizado no monitoramento da floresta amazônica para garantir que as empresas concessionárias façam manejo sustentável, sem causar danos à floresta. O equipamento também vai poder verificar, com alta precisão, se as áreas onde as árvores foram retiradas estão se recuperando bem. O Sistema Florestal Brasileiro investiu cerca de R$ 250 mil em quatro equipamentos como este, que vão ser responsáveis pelo monitoramento. O equipamento vai garantir rapidez e economia no acompanhamento das imagens. Com o drone, nós vamos, por exemplo, conseguir medir a madeira que foi estocada em campo com um ganho muito grande de produtividade. Por exemplo, nós medimos um pátio de madeira com 24 mil metros cúbicos de madeira em tora. Isso equivale a 600 carretas de madeira. E nós fizemos um sobrevoo de 16 minutos, mais duas horas de processamento e chegamos ao volume daquele pátio. Se nós utilizássemos uma equipe de campo para medir no método tradicional, baseado na medição da madeira com trena, nós levaríamos no mínimo 15 dias. As imagens produzidas pelos drones serão utilizadas juntamente com imagens de satélite e vão conseguir ter segurança de que o manejo ambiental foi bem feito. Com esse nível de detalhe, nós conseguimos acompanhar cada detalhe da dinâmica da floresta. Conseguimos cada movimento. Se uma árvore caiu, se uma árvore perdeu as folhas, se uma trilha foi aberta, se um pátio foi aberto. E com voos sucessivos, nós conseguimos criar uma linha do tempo para cada parcela de interesse do serviço florestal. Então, nós conseguimos saber como a floresta estava antes da exploração, após a exploração, 5, 10, 15 anos de recuperação após, para ter a segurança de que sim, o manejo tem sido bem feito, a floresta tem recuperado e a missão do serviço florestal está sendo cumprida.